Olá, meus amigos, tudo bom? Eu sou a Gracinha Kitano e hoje eu vou fazer a continuação, a segunda parte do gameplay do Daylight. Eu não sei se vocês curtiram o jogo, mas teve gente que me pediu pra fazer a continuação, que queria saber da história, porque não tem o jogo também, né? E eu gostaria de acompanhar, então eu vou continuar, tá? Espero que vocês gostem aí, vamos ver. E... tá valendo o começo. Pra variar tudo escuro. E eu com esse celularzinho ruim, eu quero... Opa. Eu sempre tô cheia, nunca uso isso, né? Eu quero isso. Bom, não vou ler os papéis, tá? Máquina de escrever? Quem usa máquina de escrever, não? Ai, gente, fica sem... sem música, dá um medo. Não aparece na minha frente não, moça, por favor. Olha lá. Opa. Tem que dar a volta aqui. Ah! Stop! Stop! So much pain and suffering. And from those who seek only solace. Ah! What ails you, Sarah? Perhaps truth. Really pure. Never simple. Gente, ah... O lupo gober apareceu, hein? Sim, because he's there of him. Ai, que sinistro. Eu nunca sei. É tudo igual, ó. Um monte de caixa. Barulho de areia. Ai, pior que tem os espelhinhos aqui, que dá medo. Ai, eu tô vendo uma luz vermelha. Ai, meu Deus. Ai, climb, climb. Eu quero. Cadê? Ah! Oh, como eu deixo. Ah! Ih! Ah, eu empurrei. Climb então, moço. Opa. Ah, tá. Olha lá o ponto ali, ó. Ah, eu quero usar. Ai! Boxes with robes can be removed. Ah! Opa. Ah, não sei se eu quero ter o mesmo, tá? aqui. Ah, climb, ó, climb. Ah, é aqui. Ah, tem que mover essa caixa. Tá, então, pra mover... Não, eu quero mover. Ah, eu falei pra mover. Será que é pra lá? Deixa eu mover assim. Ficou mudo. Ai. Dá pra não cair. Ai, ela caiu. Dá pra não cair, ela caiu. Ô, a bestada. Vai, a bestada. Por que que tem que cair, mulher? Você não consegue andar reto? Não caiu, mulher, por favor. Aê. Para com esse xixi, meu Deus do céu. Parece um monte de almas penadas aí. Será que eu posso pular daqui? Eu morrei, hein, gente. Se eu morrer, já sabe. Não, eu morri, não. Ai, tem um monte de espíritos aqui. Eu nem usei, né? Vou usar um R2. É. Dá pra usar? Inventário. Inventário. Ah, acho que eu nem... Na verdade, eu nem preciso disso, por enquanto. Ah, será que isso aqui tá funcionando agora? Ah, dá pra usar agora. Que legal. O que que isso faz? Fica verde. Não, é mesmo. Isso quer dizer que abri a porta? Ah, que eu já tava antes. Acho que sim, né? Ué? Ó, tem uns bichinhos ali na luz. Ah, e o que que foi? Ah! Não acredito que fechou a porta. Gente, a minha voz ainda está tosca, tá? Mas... Prefiri gravar mesmo assim. Como que usa? Inventário? Onde que tá o inventário? Ah, consegui usar! Isso, agora melhorou, né? Tá muito escuro. Show da balada. Tunch, 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 tunch. Já falei que eu dei essas portas e falei... Que... Ai, que susto a mulher falando. Sou eu mesma falando. Ah, mulher, vai. Eu também não consigo ouvir nada. Vamos subir pra ver o que tem lá em cima? Tá bem sujo aqui, hein? Será que tem alguma coisa que eu posso pegar aqui? Ai, tem pegada! Ah, são minhas pegadas. Ah, são, né? Tá bom, papel? Não. Aqui não dá, né? Não. E aqui? Essas portas são horríveis, né? Ó, tem uma coisa ali, ó. Vamos ver se dá pra usar. Quero usar. Ah, é uma cartinha. Vou usar outro glow stick. Vai que é por aqui? Olha! O que que é isso? Quero usar. Aqui eu só abri um pouco. Quero usar. Ai! Ai! Sei que apareceu algum espírito. Ah, não. Tá tocando essa música esquisita. E tá tocando piano. Olha, ó. Ai, o que que foi? Ai! Ai! Meu mapa. Tem o que ali? Ah! O que que foi? Ai, meu Deus! Corre, 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 corre. Ai, eu não sei nem pra onde correr. Ai! Saiu, capeta. Saiu. Opa. Ah, agora eu posso vasculhar. Para de chorar, mulher. Aquilo lá. Tá misturando tudo. Ai. É, mas... Como que eu posso pegar o papelzinho se eu... Se eu já passei... Ah, o que que é isso? Não posso pegar a linha, a linha? É... Ah! É a freira, não era a freira? Ai, eu pensei que era o demônio. É a freira. Ah, a freira é o demônio. Ai, ai, ó. É tudo igual pra mim isso aqui. Eu já passei aqui? Eu acho que eu já passei aqui. O que é? Ai, para, moço. Ai, ai, ai. Agora eu tô andando rápido. Eu já andei aqui, acho. Onde é que é a saída? Deve ser aqui, né? A saída. A gente tá me dando um arrepio. Escada, escada. Ah, não. É escada isso aqui. Não é aqui, não, acho. Vou ver aqui. Ai, é confuso. Para. Para de sair correndo. Ai, eu acho que eu já passei. Aqui tem muita coisa. O que que é essas cards aqui? Não é tudo igual? Quem que é essa? É a freira? Ah lá, ó. Eu já abri essas coisinhas aqui. Ah, eu voltei tudo. Tesoura? Ai, ai, ai. Eu vou enfiar isso aqui na mulher, meu Deus. Ou a mulher vai enfiar em mim. Ai, ela tá vindo. Ela tá vindo. E agora? O mapa aqui, né? Ah, e agora eu não tenho glow stick. Tá ficando tenso, gente. Ai, meu Deus. Olha, eu acho que eu vou ficar por aqui, tá? Olha, eu vou achar a escadinha. Ai, o quê? O quê? O quê? Eu vou coisar nela. Eu vou coisar nela. Ah, não dá. Eu vou coisar nela. O quê? O quê? Ai. Eu morri. Eu morri. Eu fui querer matar, a menina me matou. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu gostei um favorito aí, assim, vocês me ajudam, né? A divulgar o canal, melhorar também. Comente aí o que vocês acharam do jogo, se gostaram ou não. Uma terceira parte aí, quem sabe? Vou ficando por aqui, a gente se vê. Uma ótima semana pra vocês, super beijo. Até mais.